O programa de financiamento estudantil, o FIES, abriu as inscrições hoje. As novas regras anunciadas reduziram o custo do governo com os custos mais caros. O FIES oferece 150 mil vagas para quem não pode pagar a universidade. Podem se candidatar até sexta-feira estudantes que prestaram o Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, a partir de 2010 e obtiveram média mínima de 450 pontos e não tenham zerado na redação. Algumas mudanças foram anunciadas para esta edição do programa. Segundo o ministro da Educação Mendonça Filho, para torná-lo sustentável está em estudo uma reforma, que será revelada em março. Enquanto isso, a solução foi baixar o teto do investimento para cada aluno atendido. O valor máximo será de 5 mil reais por mês. Para as instituições de ensino, a redução do teto do benefício por aluno não deve causar impacto. Esse teto vai afetar um percentual muito pequeno da massa de estudantes que utiliza o financiamento estudantil do FIES. Os estudantes interessados deverão fazer o cadastro pelo site do Ministério da Educação. A chamada única e a lista de espera saem na próxima segunda-feira.